O que é chutar corretamente? Mas que o chute não tem muita potência E pelo contrário, pessoas bem mais baixas, mais magras Com o chute muito forte Vou explicar o porquê disso daí Então o nosso chute, assim como no vídeo anterior Que está aí no nosso canal, você pode procurar Como dar um soco forte e rápido Você tem o mesmo princípio Você precisa bater com o corpo todo Não é só com a perna Não basta eu ter uma perna forte Se eu não souber usar o meu quadril A rotação do meu ombro Enfim, nós batemos com o corpo inteiro Nunca só com o membro isolado Primeiro detalhe que você precisa estar atento Eu vou chutar A noção de distância O chute é um golpe longo Ele não é um golpe a curta distância É em regra, com exceção da joelha Mas o chute Se você estiver próximo demais Você não consegue exercer um movimento completo Assim como um bastão Que a força do bastão está lá na extremidade E não próximo à mão do inimigo Nosso chute é da mesma forma Eu preciso acertá-lo com a distância correta Com a perna quase esticada Primeiro detalhe Eu preciso encaixar o meu quadril Durante o chute Estou lá em posição de combate Encaixa o quadril Eu preciso terminar esse chute Com o meu calcanhar Virado para dentro Se o meu pé ficar pregado no chão De frente para ele Eu não consigo O meu tronco O meu quadril Você pode até inclusive machucar o teu joelho Então você precisa Encaixar o quadril A perna sai totalmente flexionada E aí quando você vai ter contato com o alvo Você estica a perna E claro Você tem que acertar o alvo no lugar certo Partes moles Na lateral do joelho Na têmpora Na costela flutuante Então eu estou lá Eu estabeleci a distância correta Que é um pouco mais Do que um soco O soco não está próximo Não está longe Mas já está na distância perfeita do meu chute Então você vai Encaixa o quadril Flexiona bem o joelho E solta no final Bata com a base da sua canela No cravo magacaveiro Nós não temos nenhum chute com o peito do pé Por quê? Embora outras artes marciais Chutem com o peito do pé Nós especificamente não chutamos Pelo risco Da pessoa colocar na defesa E pegar no cotovelo O peito do pé Ou então ela levantar o joelho Para defender E pegar o meu peito do pé no joelho Para quem é em casa e já deu um chute Nos treinamentos e pegou no peito do pé Sabe o problema que é Vai virar uma bola Isso se não quebrar o teu pé Então vamos bater com a base da canela Até porque é um osso Mais fino E tudo que é mais fino Ou seja, quanto menor a área Mais pressão vai gerar Se eu bater com a mão aberta aqui Gera uma pressão Se eu bater só com o meu dedão Gera outra pressão Porque concentra a energia Num ponto pequeno Assim como o raio laser é É energia concentrada num pequeno ponto Então eu vou concentrar Lá na minha canela Lembre-se Assim que você bater Uma das mãos Aliás, a mão contrária da perna Tem que proteger o seu Lá na frente E meu braço Fora Esse braço Ele ajuda a impulsionar o quadril Não fique duro Duro Lembre-se de jogar o ombro Para a direção Onde o seu chute vai Um erro também muito comum É girar o peito Para o lado contrário do chute Fazer esse movimento Você vai estar anulando A força do seu corpo Tem que jogar todas as forças Para o mesmo lado Peito Abdômen Peito Ombro Para o mesmo lado Voltar Vamos fazer Uma vez no aparador Eu vou fazer Girando o quadril Não girando o meu pé Você vai ver como é bem mais fraco Meu pé preso no chão Não gera força Além de ser desconfortável Você pode sentir o joelho Eu já senti meu joelho Dando uma esticadinha E com a repetição Ao invés de melhorar Você vai se lesionar Então entra o quadril Entra o quadril Solta o pé Solta o pé Encaixa Volta Base Você ouve que até o som é diferente Volta Usa O movimento de impacto Para gerar energia Para a volta Se você deixar seu pé parado Ele segura Então entra Volta Mantém distância Peço a todos aí Que curta o vídeo Compartilhe se você gostou Acesse o nosso site Lá você vai ter informações Sobre onde são as nossas filiais Para você treinar com o cravo Maga Caveira Que dá Acesse o nosso site